Até dezembro deste ano, os senadores vão acompanhar a execução da Política Nacional de Biocombustíveis, conhecida como RenovaBio. Nela estão mecanismos para incentivar fontes eólicas, solares, pequenas centrais hidrelétricas e geradoras hidrelétricas. Segundo a relatora da avaliação, a capacidade atual de fontes renováveis é de 163,8 mil megawatts, mas as fontes solares e eólicas respondem apenas por cerca de 10% desse total. As PCHs e CGHs, eólica e solar, apresentam as menores participações em termos de capacidade instalada das fontes renováveis e que demandam avaliação e sugestões de ações e políticas públicas que possam fomentar a expansão dessas fontes. Entre as atividades propostas estão a coleta de dados sobre o setor, a realização de audiências públicas com temas como o modelo de financiamento destinado para as fontes renováveis. O que se fala hoje para gerar emprego e renda, investimentos tanto de empresas, no agronegócio, no comércio, tudo o que se fala precisa de energia. E o país hoje não tem energia, então não adianta estar debatendo somente investimentos de fora para vir para o país. Tudo o que se fala precisa de energia.